Aplausos 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 La bolsa abriera, se va, y aunque la APA y si viento La bolsa abriera, se va, y aunque la APA y si viento É que não é nossa, meu amor Ai, 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 ai É que não é falta de amor, ai, ai, ai E mais que seja bonito E um sangueiro, um sangueiro E um milhão de silêncio É que não é falta de amor, ai, ai E mais que seja bonito E um milhão de silêncio Eu quero ser abierto Volvendo na barranca Eu quero ser abierto Volvendo na barranca Porque se me haviam perdido Ai, 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 ai Porque se me haviam perdido E um milhão de silêncio E um milhão de silêncio E um milhão de silêncio Eu quero ser abierto Eu quero ser abierto E um milhão de silêncio E um milhão de silêncio Eu quero ser abierto E um milhão de silêncio E um milhão de silêncio E um milhão de silêncio Eu quero ser abierto E um milhão de silêncio Eu quero ser abierto E um milhão de silêncio 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 . . . .